Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Olha só, dando continuidade onde a gente parou, o próximo capítulo a gente já começa a explorar sobre a segunda lei de Mendel. Então, só pra lembrar, lembra que Mendel, ele era um monge austríaco, ele começou a estudar ervilhas, ele queria saber como é que as características elas eram passadas, né, adiante, não tinha conhecimento de DNA, não tinha conhecimento de genes, nada disso. Mas a primeira lei dele, quando ele foi ver as características da ervilha, lembra? Cor amarela, cor verde, ou ele via formato da semente liso ou rugoso. Quando ele foi analisar isso, ele viu que tinha relação de dominância e recessividade entre uma característica e outra, e que cada característica, ela era formada pela junção de dois fatores, que hoje a gente sabe que esses fatores são chamados genes, né? Então, só pra lembrar disso, porque quando a gente fala da segunda lei de Mendel, depois ele, quando ele fez todos esses experimentos da primeira lei, aí quando ele foi pro segundo, pra segunda lei, né, essa segunda parte de experimentos, ele observou simultaneamente características diferentes, e ele tava querendo saber, assim, será que elas são herdadas juntas ou não? Quando a gente estuda a primeira lei, a gente fala de... a primeira lei também é chamada de monohibridismo. Só que se você tá analisando duas características, a gente vai chamar de dihibridismo. Três características, trihibridismo, e assim sucessivamente. Então, se a gente tiver várias, será polihibridismo. Então, assim, quando ele foi analisando essas características, ele queria saber, por exemplo, será que toda ervilha amarela sempre será lisa? E será que toda ervilha verde sempre será rugosa? Como é que ele fez isso? Pra começar, que ele pegou linhagens puras, lembra que a gente falou que uma linhagem pura é aquela que ela, quando fecundada por ela mesma, né, quando ela faz uma autofecundação, ela produz sempre os mesmos descendentes, digo, com as mesmas características. Isso quer dizer que toda vez que ele cruzava uma linhagem que era amarela e lisa com ela mesma, os descendentes sempre nasciam em todas as gerações amarelos lisos. Da mesma forma que quando ele fez isso com a linhagem verde e rugosa, ela, quando se autofecundava, sempre os descendentes saem verdes e rugosos, ok? Então, linhagens, essas são chamadas linhagens puras. E aí, lembra que ele, na primeira lei, ele já designou letrinhas, né? Como ele falou que cada característica era determinada por dois fatores, a gente representa duas letrinhas pra cada característica. Então, dá uma olhadinha aqui. A gente já tinha visto que amarela era dominante em relação à verde e que lisa é dominante em relação à rugosa. Então, na ervilha amarela-lisa, o genótipo que a gente vai mostrar vai ser, quando é linhagem pura, lembra que a gente sempre mostra na forma homozigota. Então, pra característica amarela, Vzão, Vzão. Pra característica lisa, Rzão, Rzão. Pra característica verde, Vzinho, Vzinho. Pra característica rugosa, Rzinho, Rzinho. Na hora de formar gametas, vocês lembram que quando a gente fala assim, ah, você tem 46 cromossomos nas suas células, nas células sem ser o dos gametas, né? E aí, quando você vai formar gametas, você só dá metade do número de cromossomos? Outra coisa, você também lembra que, quando a gente fala, ah, a gente tem 46 cromossomos, sendo que 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai? Então, na hora de formar gametas, você vai pegar cada característica individual e vai fornecer um dos alelos para o gameta aqui. Então, por exemplo, a característica amarela, Vzão, Vzão. Qual que é o alelo que pode passar adiante? V, que é o Vzão, ou o Vzão. É a mesma característica, né? Que é o mozigoto. Então, aí você representa o V aqui. Na característica lisa, Rzão, Rzão, pode passar o que para o gameta? Rzão ou Rzão. Então, o gameta que esse indivíduo aqui pode formar é esse, Vzão, Rzão. Agora, o verde rugoso, se você olha a característica Vzinho, Vzinho, ele só tem como passar o Vzinho, e Rzinho, Rzinho, só o Rzinho. Então, esses são os gametas. Por isso que esse é o genótipo da geração F1, porque quando esses gametas se fecundam, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui. Então, ele pegou. Aqui só está invertido o genótipo, tá, gente? Ele colocou nessa imagem, primeiro lisa, depois a característica da cor, tá? Então, na geração parental, linhagens puras, então, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Verde rugosa, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Aqui está mostrando os gametas, quais são, né? Aí, a geração F1 deu, quando ele fez o cruzamento, ele viu que sempre saía 100% lisa e amarela. Com certeza, porque olha a mistura dos gametas. Se você lembra a questão de dominância, se você tem pelo menos um alelo dominante aqui, aquela característica se manifesta. Então, você tem um alelo dominante para lisa, um alelo dominante para amarela, então, lisa e amarela. Quando ele fez a autofecundação, ou seja, cruzou F1 com ela mesma, você tem 16 possíveis resultados. Quais são os possíveis gametas que esse indivíduo aqui pode formar? Simples, você olha cada característica separada. A característica lisa, ele pode formar um gameta carregando o Rzão ou o Rzinho, certo? A característica amarela pode formar um gameta carregando o Vzão ou o Vzinho. Agora, você junta essas duas características. Olha aqui, um gameta feminino, por exemplo, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzão. Da mesma forma que o gameta masculino, já que foi uma autofecundação, mesma coisa, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzinho e Rzinho, Vzinho. Esse quadrado aqui, né, tá mostrando como um losanco, mas isso aqui seria como se fosse aquela tabela que a gente faz de cruzamento do quadrado de Punê. Só que esse cruzamento eu acho ele muito trabalhoso, né? Porque você tem que fazer e ver que dá 16 resultados. Imagina se você tivesse 5 características diferentes, né? Mas, enfim, ele viu que quando ele cruzou a F1 com ela mesma, a F2, a geração filiação 2, deu o resultado, né? 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. Então, isso que eu tô falando, eu não tô falando a característica. A manifestação do genótipo é chamada de fenótipo. Então, essa é a proporção fenotípica. 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas, para 1 verde rugosa, tá? Então, quando ele fez esse experimento, o que que ele viu? Que essas características, elas estavam em cromossomos separados. Elas não estavam juntas. Porque, olha só, ele achava assim, será que toda amarela sempre vai ser lisa? Não, tem como sair amarela rugosa. Será que toda verde vai ser rugosa? Não, tem como sair verde lisa. Então, essas características, elas não estão no mesmo cromossomo. Estão em cromossomos que não são homólogos, tá? E aí, a segunda lei é chamada da lei da segregação independente de fatores. E aí, o enunciado dessa lei, né? A descrição diz o seguinte. Fatores, que nós sabemos que são genes, que condicionam dois ou mais caracteres, segregam-se, ou seja, separam-se, independentemente durante a formação de gametas, recombinando-se ao acaso, de maneira a estabelecer todas as possíveis combinações entre si. Ou seja, esses genes, eles podem misturar e vai sair vários fenótipos diferentes. Aí, olha só. Vou mostrar pra vocês como é que a gente pode aplicar isso naquela regrinha do O e na regrinha do E. Como é que você faz isso na mão mesmo, sabe? Um exercício. O caso de dibridismo com segregação independente, aqui, o que eu tô mostrando nessa parte? Aqui tá dizendo, né? Mostrando o resultado lá das ervilhas, só que aqui ele mostrou a cor amarela ou verde, tá? Representada como um gene V. E se ela é lisa ou rugosa, pelo gene R, tá? Então, se você cruza Vzão, Vzinho, com Rzão, Rzinho, com o indivíduo, uma outra planta que também tem esse mesmo genótipo, você tem esses 16 possíveis resultados. Tá vendo? Um em 16 vai ter esse genótipo. Um em 16 vai ter esse outro. Um em 16 vai ter esse outro, tá? E aí, se eu perguntasse pra vocês, ah, quantas sementes amarelas e lisas você pode ter? Tem como você fazer utilizando esses genótipos? Você saberia que aqui era amarela lisa, aqui amarela lisa, aqui também, aqui também, aqui também. Então, você colocaria cada genótipo e quantas vezes ele apareceu, por exemplo. Só que esse daqui dá muito trabalho. Eu só tô mostrando pra vocês porque a gente mostra que a regra do ou também poderia ser utilizada. Por exemplo, ah, pra ser amarela lisa, é esse genótipo aqui, ou esse genótipo ou esse terceiro ou esse quarto. E a regra do ou, o que a gente fala? A gente soma, né, eles depois. Porém, tem uma forma muito mais linda que eu prefiro dar mais ênfase nela. Seguinte, quando você pede, né, pedir o cruzamento, aí eu quero saber quantas amarelas lisas, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. O que você vai fazer? Você vai analisar cada característica separada. Primeiro, analisa a cor da semente. Então, você vai pegar V, Vzinho e cruzar com outro indivíduo que também é V, Vzinho. Aí, você sabe, isso daqui não tá mostrando o quadrado de punê, mas você poderia fazer aquele quadrado de linhas e colunas, lembra disso? E aí, esse cruzamento dá V, 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 Vzinho, V, Vzinho e V, Vzinho. Como a gente viu que a cor amarela é dominante representada pelo Vzão, com esse resultado nós temos, né, de quatro resultados, três amarelas e uma verde. Agora, analisa a outra característica. Seria lisa ou rugosa? Rzão, Rzinho de um indivíduo cruzado com a outra característica do outro indivíduo. Rzão, Rzinho. Fica Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. A gente viu que liso é dominante representado pelo alelo Rzão. Então, nós temos três sementes lisas e uma rugosa. Agora, você vai juntar as probabilidades de cada uma delas. Olha só. Vamos dar uma olhada. Semente amarela. Desses quatro resultados, quantas são amarelas? Três de quatro, né? Então, você bota aqui, três quartos. Eu também quero semente lisa. Desses resultados, quantas são lisas? Três de quatro. Ah, e por que eu estou multiplicando? Porque é a regra do E. Lembra que a regra do E você multiplica? Ah, mas por que isso aqui é a regra do E? Porque eu quero semente que ela é amarela e lisa. Então, eu vou pegar a probabilidade de ser amarela e multiplicar pela probabilidade de ser lisa. Me dá nove em dezesseis resultados. A mesma coisa amarela rugosa. Para ser amarela, três quartos. Para ser rugosa, um quarto. Multiplica isso. Três sobre dezesseis. Para ser verde lisa, para ser verde um quarto. Para ser lisa, três quartos. Três sobre dezesseis. E verde rugosa, um quarto vezes um quarto. Um sobre dezesseis. Dessa forma, gente, é muito mais simples do que essa daqui, né? Então, assim, se você tivesse cinco características separadas, você faz cada característica individualmente e depois você só multiplica as probabilidades caso esteja se enquadrando na regra do E. Ou seja, vamos supor, semente amarela e lisa com flor roxa, com galho tal, de tal jeito, cheirosa ou não. Então, assim, se for regra do E, você vai multiplicar depois as probabilidades. Agora, olha um exemplo de tribridismo. Como é que você pode fazer? Vamos supor que um casal... Estamos analisando três características. Pigmentação da pele pode ser normal, representado com azão ou albino, azinho. Olhos escuros, cesão ou olhos claros, cesinho. E visão normal, emisão. E miopia, emisinho. Um casal que tem esse seguinte genótipo. Vamos ver. Uma pessoa é normal, de olhos escuros e visão normal. E a outra pessoa é normal, de olhos claros e visão normal. Tá perguntando, qual a probabilidade de ter uma criança pigmentada, de olhos claros e miopia? Por que eu coloquei regra do E aqui? Que eu quero uma criança que ela é pigmentada, ou seja, pigmentação normal, e tenha olhos claros e seja miopia. O que eu faço? Analiso cada característica separada. Vamos analisar a característica de pigmentação normal? Me dá esse tipo de cruzamento aqui. A característica do primeiro indivíduo cruzada com o do segundo, me dá que todos os resultados da pessoa serão normal. Então, de quatro resultados, quatro igual a um. A segunda característica, cor dos olhos. Era cesão, cesinho, com cesinho, cesinho. Esse cruzamento me mostra que 50% vai ter olho escuro e 50% olho claro. E no último, visão normal ou miopia, me mostra o que? Que três quartos tem visão normal e um quarto visão com miopia. Agora, pra fazer isso daqui, é só pegar a probabilidade e multiplicar. Qual é a probabilidade da criança ser pigmentada? Um, de ter olhos claros, meio. De ser miope, um quarto. Então, você multiplica essas probabilidades e você tem o resultado. Que a chance de ter uma criança pigmentada, de olhos claros e miope, é de um oitavo. Aí, a questão pode perguntar pra você, te dá um indivíduo que tem, sei lá, dez características diferentes, com genótipo gigante. E aí, vai perguntar quantas gametas esse cara aí, essa mulher, sei lá, pode produzir. É bem simples, gente. É uma fórmula que é 2 elevado a N. Sendo que N vai ser o número de genótipos heterozigotos que esse indivíduo tem. Por exemplo, o indivíduo A, A e o B, B. Você não tem dois genótipos heterozigotos? Ó, heterozigoto, heterozigoto. Então, N vai ser igual a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, são possíveis 4 gametas, que aqui eu coloquei eles. A, B, A, B, A, B, A, B, A e A, B. Olha esse indivíduo aqui. A, A, B, 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 C, C, D, D. Quantos genótipos heterozigotos temos? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8 possíveis gametas. E eu coloquei todos eles aqui embaixo. Bem molezinha, tá?